O programa Mais Social do Governo do Estado foi lançado em abril de 2021 e concede benefício de R$ 300,00 por mês para 87.920 famílias em vulnerabilidade social inscritas no Cádio Único com renda per capita de até meio salário mínimo. Mas o Estado identificou o uso indevido em mais de 3 mil inscritos. O Banco do Brasil nos informa mensalmente de onde esse cartão está sendo utilizado. Então a gente vê que no cartão ele tem o número, é um cartão de débito, ele tem o número, o nome da pessoa, a bandeira visa, e por isso o banco tem esse controle. Ao receber o cartão, o beneficiário é informado do que é permitido comprar, como alimentos, material de higiene pessoal e gás de cozinha. E não pode bebidas alcoólicas, cigarro e combustíveis. O cartão pode ser utilizado numa conveniência, mas para a compra dos itens que estão liberados. E às vezes você tem um jeitinho lá, e você ao invés de comprar os itens, você abastece o seu carro. Muitas conveniências estão dentro de postos de gasolina. Então nesse caso, é um caso de exclusão. Foram suspensos neste mês de janeiro, 3.985 benefícios do programa Mais Social por uso indevido. A exclusão definitiva acontece quando há reincidência. Após a suspensão, esse beneficiário é orientado, é liberado então para o próximo mês o valor para ele, e ele novamente fez mau uso do cartão. Então aí já é um caso de exclusão do programa, porque ele teve oportunidade, foi orientado, mas continuou praticando o mesmo ato errado. Então aí sim é um caso de exclusão. Lembrando que o beneficiário é o responsável pelo cartão. A senha é pessoal e intransferível. E de todo jeito a responsabilidade vai ser do beneficiário que tem o nome no cartão. A senha é um caso de exclusão.